Neste mês, o Junho Vermelho, o Emoan terá um calendário especial para conscientizar sobre a importância da doação de sangue. Quem comparecer hoje ao Emoan para doar pode receber uma muda de planta estimulando a consciência ambiental, uma vez que também estamos na semana do meio ambiente. No dia 14 de junho, quando é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue, o Hemocentro fará um receptivo especial com bolo e parabéns aos doadores, a partir das 2 da tarde. A programação deste mês está no site do Emoan. Lembrando que para ser um doador é preciso ter entre 16 e 60 anos, pesar mais de 50 quilos, estar com boa saúde, além de bem alimentado e portar documento de identidade com foto. As doações podem ser realizadas de segunda a sábado, de 7 da manhã às 6 da noite, na sede do Emoan, na Avenida Constantino Nery. A unidade de coleta da maternidade Ana Braga está temporariamente fechada. Siga bem informado e inscreva-se em nosso canal no YouTube, Real Time 1 Notícias.